Sebastião Ribeiro Martins acredita que as eleições deste ano serão tranquilas. Falamos então da posse do novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Eliezer fez a cobertura e ele fala que as eleições deste ano, espera que as eleições sejam tranquilas. Vamos conferir. Nós temos 224 municípios, é uma eleição difícil, é uma eleição municipal, em que se escolhe o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores, mas o TRE está preparado, já tem todo o planejamento, com a logística de urna, está tudo preparado para que o TRE possa organizar boas eleições deste ano. Nós esperamos que sejam eleições tranquilas e democráticas. Então está aí, o presidente falando que as eleições serão tranquilas, espero que as eleições sejam democráticas, não é isso, Eliezer? Sim, é a mensagem do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, o desembargador Sebastião Ribeiro Martins, com esse discurso de pacificação, fica bem melhor de se trabalhar o pleito, cada candidato consciente, cada eleitor consciente, cada cidadão interessado em fazer o bom debate, com o devido acompanhamento da justiça eleitoral. Olha, o TRE, primeiro, parabenizar o desembargador Sebastião Ribeiro Martins, ele é uma pessoa serena, muito tranquila. Trato excelente. O doutor Ricardo também é um legalista, então, assim, eu acho que o TRE vai estar bem conduzido, viu, Magelo, viu, radioavente, viu, Chico, viu, Fabrício, telespectador. Porque é um processo eleitoral que é um pouco diferente da geral, porque lida com problemas pontuais em cidades, é muita confusão, meu amigo. Agora tem que ter pessoas realmente serenas para conduzir, esses ditames, e aí fazer com que isso também chegue aos juízes, dos cartórios eleitorais, os próprios serventuários, os servidores, e naturalmente ao eleitor, para que tudo ocorra com tranquilidade. Sabemos que vai haver tensão em um ou outro local, mas na mão desses homens aí, com certeza, estará bem conduzida aí as eleições. Então, para você que nos acompanha, a primeira, né, a primeira, que é a sessão das inteligências. É, tá, ok. Então, vamos passar agora, para a gente fechar esse bloco, né, aqui direto do TRE, aí com a presidência, nova presidência, falando de eleições tranquilas, e o presidente também falou, e reforçou o papel do eleitor nas eleições. Vamos acompanhar. O eleitor deve ter consciência, né, que o voto não se vende, ele deve comparecer na urna e votar livre e conscientemente, no melhor candidato, segundo a sua própria convicção. O eleitor é que deve escolher, para fortalecer o nosso processo democrático. Então, tá aí, né, como a gente sempre fala, menciona, que o eleitor, né, é com a palavra... A sua excelência e o povo, né, o eleitor brasileiro. Não tenha dúvida.